Olá, minhas queridas e meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal da Lulamper. Meu nome é Darell Lamper e eu estou aqui hoje para ensinar vocês a dobrar, gente, fronha e lençol de elástico. Sim, acreditem, isso é um lençol de elástico dobrado de um jeito que vocês vão aprender e nunca mais vão esquecer e vão repassar essa dica para as outras pessoas que embolam lençol de elástico. Eu fazia isso, eu embolava e deixava lá no guarda-roupa, porque a gente não sabe dobrar geralmente. Olha, essa dica, inclusive, eu estou aqui fazendo esse vídeo porque foi uma inscrita que pediu para fazer esse vídeo aqui. Então, já aproveita, se você está assistindo esse vídeo, já deixa aqui nos comentários qual é a sua sugestão, o que você quer aprender a organizar aí na sua casa. E hoje, como eu falei, vamos aprender, então, a dobrar lençol de elástico deste jeito, bem bonitinho, para ficar tudo organizado na sua casa. E, gente, esse lençol aqui é o lençol de solteiro, mas essa dica funciona para qualquer tipo de lençol, né? De solteiro, de casal, aí se for quinçais também. Se for um lençol de elástico, ela vai funcionar para qualquer lençol de elástico, tá bom? Então, é isso. E, aliás, eu também vou ensinar duas dicas para dobrar fronha. Então, se você quer aprender e deixar tudo mais organizado aí na sua casa, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e acompanhe o vídeo. Bem, gente, vamos começar, então, com a dobra da fronha, tá? Então, essa daqui é uma fronha de tamanho padrão, né? Tem fronhas diferentes, diferentes tamanhos. Mas, enfim, tem que pegar uma do tamanho mais padrão aí para ensinar vocês, tá bom? Então, a gente vai começar dobrando aqui em três partes essa fronha, tá? Trazendo até aqui, depois dobrando até o meio novamente aqui. Então, ela vai ser dobrada em três partes. Depois disso, a gente vira aqui e você vai dobrar novamente em três partes, só que ela vai ficar tipo um envelopinho. Então, nesse envelope, você vai pegar e, deixa eu ajeitar aqui, e colocar essa outra parte para dentro deste envelope. Aí você vai ajeitando, levando aqui para dentro. E ajeitando aqui no limite. E aí ela fica com uma dobra deste jeito, como vocês podem ver, tá? Fica uma dobra bem mais larga, mas fica bem bonito também e organizado. Além disso, esse formato envelope também permite que quando você tire a fronha de onde você guardou, ela não se desfaça com facilidade. Não fique se desdobrando, né? Então, fica bem legal e bem bonito aí para vocês. Agora, a gente vai aqui para a segunda dobra, tá? Essa segunda dobra da fronha, ela fica menorzinha. Vocês vão ver aí. A gente vai pegar aqui e dobrar até o meio. Depois que você dobra até o meio aqui, você vai virar a fronha e dobra em três partes. Até aqui e depois dobra novamente. Essa dobra, você vai fazer o seguinte, dobrar até o meio, mais ou menos, e depois dobrar um pouco mais até o meio. Vai deixar, gente, um espacinho, tá? Só entre uma dobra e outra. Porque a gente vai levar agora essa dobra aqui para dentro desta outra que ficou envelope, sabe? No mesmo estilo daquela outra, só que vai ficar menor essa dobra. Então, você vai levando aqui para dentro. Com cuidado também. E dobra finalizada aí. Como vocês podem ver, ela fica bem menor do que a outra, né? Ela fica bem menorzinha mesmo, pequenininha. Mas fica ótimo para você guardar assim, uma do ladinho da outra numa gaveta, né? Fica bem padrão, olha. Como você pode ver, fica bem organizado mesmo, dobradinha. E de novo, se você tira desse jeito aqui de uma gaveta, por exemplo, ela não desorganiza porque ela está presa aqui no envelope. Então, essa dobra de envelope, eu gosto para tudo justamente por causa disso. Que ela não vai desorganizar e vai deixar bem guardadinha aí, olha. Fininho na tua gaveta. Super bonito e pequenininho. Então, né? Se você tiver um local aí menor para guardar, ela fica com uma dobra bem menor mesmo, tá? Bem, gente, agora vamos então para o temido lençol de elástico, né? Que como você faz em casa, geralmente embola tudo e dobra de qualquer jeito e coloca no guarda-roupa. E vocês vão ver que não tem por que fazer isso. Eu passei boa parte da minha vida fazendo isso. E, na verdade, é bem tranquilo de dobrar mesmo. É só você juntar cantinhos, como a gente vai ver agora. E é bem tranquilo mesmo, tá? Então, o que eu vou começar a fazer aqui? Vou pegar este canto até da etiqueta para ficar melhor para identificar aí para vocês, tá? O que que... qual é o segredo? É você ir atrás de cantos. Sabe esses cantos que a gente encaixa na cama, né? No cantinho de cada cama? Você vai pegar um cantinho desse aqui, gente, e colocar a mão por baixo, tá? E, ah, é importante falar, só parando um pouquinho aqui, é importante falar que esse lençol aqui é um lençol de solteiro, mas tudo que eu vou ensinar funciona perfeitamente para um lençol de casal. Você vai usar a mesma técnica, a mesma coisa, tá bom? Então, continuando, tá? Peguei um cantinho aqui, vou colocar minha mão, encaixar o meu dedo bem neste canto e agora está do lado do avesso aqui, tá bom? Depois disso, gente, eu vou atrás do canto do lado oposto, o cantinho mais longe que tem aqui, mas do mesmo lado, tá? Então, eu vou pegar aqui de largura, a gente vai atrás do outro cantinho aqui e vai colocar o dedo também na ponta e você vai ficar aqui, ó, com os dois cantos do lado do avesso, o que eu vou fazer? Vou juntar um dedinho aqui com o outro e encaixar aqui, dobrar por cima, né? Colocar por cima um canto com o outro canto. Lembrando sempre, tem aqui a costura, a gente vai deixar rente a costura aqui de baixo, deixar bem encaixadinho, tá? E aí, ele ficou aqui deste jeito. Agora, eu vou pegar minha outra mão e encaixar aqui, tirar essa outra que estava aqui por baixo, deixando o dedo encaixado neste canto e vou atrás dos outros cantinhos, fazendo a mesma coisa, tá, gente? colocar aqui um canto do lado do avesso, vou atrás do outro cantinho e vou dobrar agora um cantinho de novo do avesso, encontrando o avesso com o avesso, jogando um por cima do outro. Lembrando novamente de sempre ajeitar a costura, tá? Vou ajeitar aqui. E aí Você deixa uma costura rente a outra. E agora que eu tô com todos os cantinhos aqui dobrados, eu vou juntar um canto com o outro, os dois, né? Pra juntar de fato agora os quatro cantinhos, tá? E jogar aqui por cima. O que que você vai ter aqui? Todos os cantinhos alinhados do lençol de elástico. Este é o segredo. Se você conseguir alinhar todos os cantos mesmo, né? Todas as costurinhas aqui, o resto vai ser fácil. Por quê? A gente vai começar a ajeitar aqui. Encontrar, né? E ajeitar aqui a lateral também. Depois que você ajeitou, vai colocar... Deixa eu... Tá embolado ali ainda. Então tem que dar uma balançadinha pra ele não ficar embolado. Aqui agora eu vou abrir, tá? O lençol. E o que que eu vou fazer? Você viu que ficou aqui todos os cantos juntinhos. Eu vou pegar e dobrar aqui. Dobrar aqui essa lateral também. Você vai deixar organizadinho assim, desse jeito. Agora o que que eu faço? Pego esse lado aqui e levo até o meio, tá? Pra gente dobrar isso em três partes. E depois disso, gente, o que que eu vou fazer? Sempre dando uma organizadinha, claro, né? E depois disso eu vou levar essa parte que sobrou pra cá. Também, pra gente ver novamente que tá dobrando em três partes o lençol. Depois disso, o que que você faz? Dobra uma vez aqui pro meio. Outra vez aqui pro meio. E pronto. Ele fica assim. Esse lençol aqui, ele vai ficar um pouco mais gordinho, né? Um pouco mais cheinho, tá? Mas fica, olha, super organizadinho. Ou se você quiser que fique até melhor aqui, joga este lado aqui pra dentro. Que não tá tão alinhado, né? O lado que tá mais alinhado, você deixa pra fora. E aí fica bem mais organizado, tá? E a dobra fica assim. Você vai dobrar então, deixar um em cima do outro e como você preferir, ó. Ele fica bem organizado, né? Nem parece que é aquele negócio que você tá embolando o tempo inteiro em casa. Então ele fica bem bonitinho mesmo. E organizadinho. Tá bom? E é isso, gente. Basicamente é assim que se dobra um lençol de elástico. Fica bem bonitinho mesmo. Vocês viram como é fácil dobrar? É só você ter aí a coordenação de juntar todos os cantinhos, né? Deixar tudo alinhado, todas as costuras dos cantinhos alinhados, gente. Olha, depois disso é só sair ajeitando tudo bonitinho, dar essa dobrada e fica muito organizado. Então assim, o segredo vocês viram, né? É realmente juntar os cantinhos aí pra dobrar lençol de elástico. Espero que vocês também tenham gostado de aprender a dobrar fronha de um jeito aqui, olha. Pra ficar bem bonitinho, bem organizado aí na sua casa. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Porque este é um quadro que tá tendo aí toda semana pra te ensinar a deixar a casa mais organizada. E não se esquece também de deixar aqui nos comentários qual é a sua sugestão para os próximos vídeos. A gente se vê logo. Até!